Hugo, o torcedor viveu algumas frustrações com relação aos últimos goleiros. E até olhando para o Fabinho Soldado, que está na sua diagonal, eu te pergunto, você vai ficar de forma definitiva no Corinthians? Obrigado. Bom, essa parte não é comigo, né? Deixo para o Fabinho, o presidente, são eles que decidem isso, eu estou fazendo o meu trabalho dentro de campo. O meu desejo, todo mundo sabe, o meu desejo é ajudar o clube, ajudar o Corinthians e fazer história aqui dentro. Eu cheguei aqui com a mentalidade de fazer história dentro desse clube, e é isso que eu vou buscar, trabalhar todos os dias. E, bom, essa decisão aí é óbvio que a minha vontade é muito clara, e é decisão toda da diretoria, e eu acredito que eles vão fazer o melhor para o Corinthians e para mim também. O goleiro Hugo, ex-Flamengo, que agora está defendendo as cores do Corinthians, já está fazendo história no timão. A segunda classificação nos pênaltis, que ele é o protagonista defendendo pênaltis. Confira a parte da coletiva após a classificação sobre o Bragantino, onde Ramon Dias, o técnico e o goleiro Hugo, fala sobre a classificação. Confira, créditos ao Esporte TV da Globo. Técnico Ramon Dias, do goleiro Hugo Souza. Boa noite, Ramon. Boa noite, novamente, Hugo. André Galvão, SBT. Para o Hugo, eu não sei se nesses poucos minutos que você deixou o gramado e chegou no vestiário, já deu para perceber o que se tornou essa sua atuação para a torcida do Corinthians. É uma coisa que, com certeza, vai ficar na sua história, mas também na história da torcida corintiana, que já está dizendo que você é a segurança que eles gostariam de ter e que agora é. Queria que você respondesse sobre isso. Para o Ramon, depois de um primeiro tempo tão bom, acho que foi um dos melhores tempos que você teve comandando o Corinthians até aqui, o segundo tempo, a forma como o Bragantino reagiu e levou para os pênaltis, acabou sendo um castigo que o Corinthians não merecia levar. Hoje o Corinthians não merecia levar esse castigo pelo jogo que fez, principalmente no primeiro tempo. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite. Eu fico muito feliz por ter ajudado a equipe a classificar, esse era o nosso objetivo. Viemos para cá com a intenção de ganhar o jogo, mas sabíamos de todas as possibilidades que tinha o jogo, então a gente se preparou também para os pênaltis. E, bom, fico feliz de ter ajudado a equipe com as defesas e com a classificação. Em relação à repercussão, ainda não peguei o telefone ainda. Deixou isso para quando eu chegar em casa, com mais calma, quando eu estiver com a minha família. Agora é hora de curtir com o grupo, né? A gente curtiu e a gente, na verdade, conquistou isso junto, não foi só eu. E esse momento é de desfrutar junto com todo mundo que está dentro do vestiário e com quem eu tiver que curtir fora daqui quando eu chegar em casa. Primeiro, me gostou muito o do primeiro tempo, não só do primeiro tempo, mas como venimos trabalhando, o equipe como vem trabalhando e como vai crescendo. E, sim, também me deixou preocupado o do segundo tempo, porque o equipe não supo contrarrestar a pressão e o ataque que fez. E me preocupa isso, porque os dois gols foram uma de um lateral e outra de um córner. E, a nível internacional, isso não te podes permitir. A Copa se joga diferente. Não alcança 45 minutos. Têm que ser 90. Desde o primeiro minuto que entrás no segundo tempo, tem que contrarrestar. Eu acho que o equipe vem jogando já no partido passado e este é muito bom nível. Mas temos que mudar. O equipe tem que mudar. Temos que ter a mentalidade coopera. Para ter a mentalidade coopera se joga diferente. Se fazia no táctico, no agressivo. No segundo tempo o equipe deixou de jogar. Me gostou muito o do primeiro tempo. Como todos. Me encantou como jogou, com a projeção dos laterais. Por aí não fomos tão profundos em chegar com tanta gente, mas tudo isso vai chegar, porque tínhamos muita ausência. Mas Corintia tem que mudar. Tem que mudar para poder chegar à final. Se lhe falo por experiência. Porque para conseguir chegar ao tramo final, temos que saber sufrir mais. E temos que sair a jogar. Temos que convencerse o equipe que tem que jogar. E na medida que podamos jogar, podemos competir com todos os demais. Na medida que passe o que passou no segundo tempo, estaremos preocupados. Então, estou feliz, porque... E na verdade, com o Hugo e todos os jogadores respondieron nos penais de uma maneira incrível. Nunca perdemos a fé de poder passar. E isso se consegue através do trabalho, do otimismo, de convencer-se que a Corintia pode dar muito mais. Não temos que sofrer tanto. Temos que sair a jogar, a competir, como o fizeram no primeiro tempo. E seguramente vamos chegar ao tramo final. Aqui, Marco Belo, Rádio Transamérica. Boa noite, Ramon. Boa noite, Hugo. É interessante a sua resposta, que o Corinthians tem que cambiar, tem que mudar para chegar até a final. É mudar a concentração, tem que se concentrar mais, o que não aconteceu no segundo tempo. Ou tem que ter uma mentalidade mais vencedora, que até você disse que o Corinthians tem que acreditar em si. E para o Hugo, se a palavra herói, você acha que cabe para você essa noite. Obrigado. Bom, na verdade, como eu falei, tem que agradecer todo o trabalho que tem sido feito. Não só o meu. E eu faço questão de ressaltar todo o trabalho que a gente faz todos os dias com o Marcelo, com o Luizão e com os outros goleiros. Hoje a gente passou a tarde inteira estudando os pênaltis, sabendo a possibilidade. Jogamos para vencer, óbvio. Mas a gente sabe da possibilidade que tinha dos pênaltis e a gente se preparou para isso. E tenho que agradecer a eles também. Hoje sou eu que estou jogando, hoje sou eu que estou em campo, mas eu represento o trabalho que é feito todo dia deles também. E, bom, hoje eu posso ter sido sim um protagonista da classificação, mas herói é o Corinthians, é o grupo, é o tanto que a gente lutou, é o tanto que a gente se dedicou dentro de campo. Óbvio que a gente precisa melhorar muita coisa. Como o professor falou, precisamos mudar um pouco isso. A gente não pode sofrer tanto, a gente não pode ter a vantagem de deixar o último adversário virar da forma que virou. A gente precisa ter mais atenção nisso, mas vamos trabalhar, isso vai mudar e eu fico muito feliz de ter ajudado dessa forma. E eu queria fazer esse agradecimento aqui aos goleiros, que me ajudaram bastante nesse estudo durante a tarde de hoje. e à comissão técnica e todo mundo que está confiando no meu trabalho. E eu sempre deixo bem claro, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, a gratidão que eu tenho ao Corinthians, ao presidente, ao Fabinho, e à comissão por acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar em tudo que eu fiz para estar aqui. E eu fico feliz de poder responder dentro de campo, dessa forma, ajudando a equipe a vencer e a se classificar e chegar e colocar o Corinthians onde ele merece. E a pergunta, sim, me gostaria que o equipe cambie, cambie sua forma de manejar tempos e pressões que quando te mete o adversário, porque não supimos manejar no segundo tempo, não supimos sair, não supimos ser profundo, não supimos manejar ali na metade como o havíamos feito no primeiro tempo. E acho que para chegar a um tramo final de uma Copa tão importante, temos que, o equipe tem que superar essa barreira para poder chegar ao tramo final. Me gostaria que mantengamos o nível que estamos tendo no primeiro tempo, que o equipe mantenga essa personalidade. sabemos que temos que ter muitas baixas importantes, mas estamos preparando tudo para que o equipe intente manter, tem que manter durante 90 minutos, porque le llevamos 2 goles de ventaja, e te superaron, te hicieron 2 goles, e jogando de local. isso não tem que passar a Corinthians, por isso vamos charlar, vamos falar, vamos trabalhar, vamos tratar de melhorar, que não sejam só 45 minutos, mas que seja cada tempo, cada partido que passe, vayamos superando mais para jogar melhor. Ramon, Hugo, boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Primeiro ao Ramon, falando sobre o desempenho do Corinthians dentro de casa, em Itaquera, na Neoquímica Arena. O desempenho tem piorado há muito tempo, e desde que você assumiu, só para a gente fazer esse recorte, Ramon, são 6 jogos e só uma vitória em Itaquera, em casa. Não é muito pouco? O que justifica isso? E é uma pergunta bem curta até para o Hugo. Hugo, o torcedor viveu algumas frustrações com relação aos últimos goleiros. E até olhando para o Fabinho Soldado, que está na sua diagonal, eu te pergunto, você vai ficar de forma definitiva no Corinthians? Obrigado. Bom, essa parte não é comigo, né? Deixo para o Fabinho, para o presidente, são eles que decidem isso, eu estou fazendo o meu trabalho dentro de campo. O meu desejo, todo mundo sabe, o meu desejo é ajudar o clube, ajudar o Corinthians e fazer história aqui dentro. Eu cheguei aqui com a mentalidade de fazer história dentro desse clube, e é isso que eu vou buscar, trabalhar todos os dias. E, bom, essa decisão aí é óbvio que a minha vontade é muito clara, e é desse santo da diretoria, e eu acredito que eles vão fazer o melhor para o Corinthians e para mim também. E o início de tudo foi a confiança, a confiança no meu trabalho, a confiança que eles depositaram em mim, e eu estou podendo retribuir dentro de campo, e fico feliz por estar retribuindo dessa forma. Mas a minha vontade é ajudar o Corinthians onde ele merece, e é claro que a minha vontade é permanecer, com certeza. E está aí a coletiva do goleiro Hugo, que fez história mais uma vez no Corinthians, defendendo pênaltis e sendo o protagonista. Tomara que ele fique no Corinthians, porque ele deixou em aberto e se vai ficar ou não, né? E que não é ele que vai decidir o futuro dele, mas vai ser o Corinthians e os empresários, né? Que vão decidir se ele fica ou não fica. Mas se ele sair, vai ser uma grande perda aí para o Corinthians. Se bem que tem muito clube grande aí de olho no Hugo Souza, e dificilmente o Corinthians vai segurar esse goleiro, que está sendo destaque nos pênaltis. Deixe o seu joinha, o seu like, e até o próximo vídeo.